olá aos amigos que acessam o canal aqui é o odd vamos para mais uma conta pj interessante essa conta é a cora é ela é totalmente gratuita vamos aqui ver no perfil dela veja as novidades da versão conta pj cora agora você consegue exportar qualquer período do seu extrato em diferentes formatos de arquivo aproveitamos para corrigir alguns bugs chatinhos aplica melhores é aplicar melhorias gerais que vão deixar a sua conta ainda mais simples de usar aí o tudo isso aqui o que ela emita conta digital pj criada para simplificar o dia a dia financeiro de sua empresa e aí tem aqui falando sobre a qual a conta né tudo que ela emite uso do app para conta emite boletos de cobranças gratuito e limitado acompanha boletos que estão abertos atrasados os dados que já foram recebidos faz transferências tédios gratuitas e sem limite e de quantidade por mês isso já é bom também fazer esses tédios que um tédio é caro né paga é o pagamento de conta boletos e títulos de forma rápida online em breve novas funcionalidades na sua conta de pagamentos e impostos cartão múltiplo a breve cartão múltiplo de débito e crédito para o seu negócio recebimento de transferências via agência e conta digital completa com endereço básico o cartão breve breve vai ter com múltiplo tá eu vou abrir essa conta também vantagens da conta cora para seu negócio livre de qualquer tipo de anuidade mensalidade ou tarifa sem por cento digital sem burocracia controle de contas compartilhado com sócios cadastro rápido abertura da conta em até cinco dias úteis e é muito simples baixa o aplicativo conclua seu cadastro em poucos minutos aguarde a aprovação do cadastro em até cinco dias úteis comece a usar todos os serviços disponíveis no no app boletos de cobrança ted e pagamentos e para adicionar dinheiro em sua conta você pode gerar boletos de depósito no aplicativo efetuar o pagamento por outra conta que o pagamento será acreditado na cora é estamos construindo uma conta digital completa e gratuita para que você possa focar o seu tempo no mais importante no seu negócio em breve a versão completa estará disponível para você eles estão nesse processo vivo como ele é bem bonitinho aplicativo deles aí aquela conta pj poderosamente simples aí vamos fazer né parte né aí aqui você vai seguindo o processo de abertura da sua conta aí o que é preciso para você fazer a conta bem vindo a corda esta plataforma é exclusiva para empresas para criar a conta veja se você é sócio representante legal da empresa segundo sua empresa tem cnpj ativo terceiro tem seus documentos em mãos sua câmera está funcionando para validar os documentos quando aí você começa é isso só que precisa da conta e aqui ela aberta como ela é a conta digital que a sua empresa merece está chegando o que ela faz transferência tédio gratuita boletos de cobrança gratuito pagamentos de contas gratuito pagamentos do tipo de imposto com código de barra gratuito cartão visa para seu negócio breve crédito e débito que ele já diz lá e recebimento de dinheiro via agência em breve também a conta deles é bem bonito o aplicativo é bem bonito e eles estão trabalhando aí firmemente seu dia a dia mais simples e digital para liberar essa conta eu tenho parceria com o pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua conta e se ser feliz moderninha de mata com câmera na frente e câmera atrás moderninha x câmera na frente e câmera atrás 4g sistema operacional android todas as seis máquinas repõe recarga no celular você ganha agora é dois por cento se não tiveram o pagbank aumentou mais um por cento você ganha uma conta pagbank eu tenho também parceria com o mercado pago quem quiser alguma máquina do mercado pago deixe os links é só acessar os links executar sua compra e ser feliz se inscreva no canal de um joinhazinho estamos juntos compartilhe os vídeos convide amigos ou amigas para ver os vídeos tem vídeos muito importante aqui que ajuda bastante dando dicas importantíssimas meu canal é mais para ajudar do que só para você ver os vídeos então vamos junto se inscreva aí veja os comerciais que você ajuda o canal quando você vê e obrigado a todos que comprou as máquinas no meu perfil tchau tchau a todos e aí Obrigado.